Nos aproximar e fazer vocês também participarem, porque eu vou alegrar uma lição para ti, pode ser? Para te perguntar, como é que é a Ana? Da Ana? Da Ana. Bom, a da Ana é uma caixa de sapato e eu gostaria que vocês me ajudassem a reformar a galeria dos deprimidos químicos do Instituto Psiquiátrico Forense. Eu comecei um projeto lá com a Adriana Filió, uma assistente social da Ana, e eu fiz um desafio, eu comentei isso com o meu companheiro, que se cada um dia, aos dois reais, eu consigo comprar uma lata de 18 litros de tráquica branca para fazer a pintura. Você já pensava que uma pessoa vindo pena na escuridão, num prédio que pegou fogo, e que ninguém faz nada lá dentro? Pode passar para mim, não está passando, sim, para o pessoal, porque eu tenho que ter colaborado, eu gostaria de ver que pode dar dois reais, reais, um real, um real dentro do ano que eu, ou dois reais, você faz isso, dois reais, a gente tem 200 pessoas aqui, dois reais, gente. O Instituto Psiquiátrico foi isso, vocês estão convidados a comigo visitar lá. Ah, mas é tudo louco, a gente cometeu privada. E vocês sabem o que aconteceu na vida deles antes de eles estarem lá? Vocês sabem o que aconteceu na vida deles? Que tratos a pessoa causou, o que foi causada? Será que ela não foi abusada na infância? Vocês já pensaram nisso? O Tiago, meu companheiro, trabalha no Abrigo. Abrigo de crianças. A R7, também é uma comunidade a participar, Casar e Acolimento, na Calva e Fiel. Lá, tem uma população de quase 60 crianças. Tiago, quantas crianças tem lá no campo? Eu sou muito ativo, né? Tem capacidade para 25 crianças, e agora, atualmente, 52. 25, 52. Então, vocês imaginem assim, como é que vai uma geração, pegando a criança assim, de sofrer, provavelmente por muitas mulheres, sofreram doenças psicológicas, sexual, falta de estrutura familiar, em ambientes altamente insalubres, e, por muitas vezes, vendo a terra, ele já tem trabalho, só que ainda a gente não pode ficar lá longe que é de criança. Mas, de meio a essa comida, é rápido. Ah, o que é esse ratinho que está preso aqui? É verdade. Tem o zero em Porto Alegre, tem o zero em tudo que eu dar. Só que a gente tem que se unir, sabe? A gente tem que sair um pouco do... De repente, aquele cara que foi um cigarro, gastou 10 reais numa carteira, num dia. Se ele botar 10 reais em algum lugar, alguma instituição, imagina quantos multiplicadores ele pode colaborar para organizar espaços. A gente precisa ressignificar o não lugar. O que o direito do prato fez? A primeira coisa lá que eu comecei a fazer o projeto. Tem que pedir o meu pai mesmo. O pai é o pai mesmo. O pai é o pai mesmo. Esse ladrão de estima de casa, 18 litros. Vamos, mas eu não posso pegar. Eu tinha que começar a me ocupar. Eu peguei um ladrão na minha casa, lá com meus pais, e fiz uma aventura... Começamos a reforçar, a fazer a revitalização da galeria do Mundo Presente Central. Foi um dos dias que mais me emocionou. Sabe por quê? Porque eles estão cuidando também dos patos deles. Porque eles, além de pintar as paredes, também se pintaram. É trabalhar a fragilidade, o corpo e a pintura. A gente está lá, quem é que hoje, né? Procura dar um sorriso para o outro, abraçar. A gente está... Está numa identidade líquida de bala. Está numa sociedade de respeitar quando o que demora. Está num amor livre, não é? E que a fragilidade das frações e a intolerância está predominando. Eu quero saber quem está na mão, André. Levantar o braço. Hã? Só isso? Como assim, gente? Não tem que ter as pessoas em quantas? Quantas? Quero ver. Não tem 50. Não tem 50, gente. Não, mas temos casados. Está bom? Então, quem está com uma relação assim, fixa? Relação fixa. Está, peru? Peru? Pronto. Mas vamos combinar. Vamos combinar. Se a gente não consegue e não conseguir estabelecer uma relação com o outro, que é o nosso paciente, e com a gente mesmo, como é que a gente vai pensar no todo. Então, assim, é uma coisa muito complexa, mas não é só eu falar assim que o problema não é só eu falar, qual é o teu ativo. Um jornalista foi fazer uma entrevista, um ouvinte da Record, lá no Teixeira Central, bem na hora que tinha o Wagner, Zandavari, Wagner Sorriso, Wagner Alemi, que é o outro bairro, o Diby, que é o outro evento, e o D1, que é o Gato Fiat. Daí, o jornalista falou assim, vem cagar, depois que tu sai dele, a gente vai continuar praticando. Aí ele disse, não, eu tenho uma profissão, há 18 anos eu trabalho no Pei de Mura. Daí, o outro disse assim, e aí tu vai mudar quando tu sair da carreira? Daí, quando ele disse assim, eu já mudei, eu estou lutando. O meu peito encheu da academia, porque na semana anterior, nós tínhamos feito uma oficina de literatura, e um deles escreveu uma poesia assim, que quando ele saísse, ele iria mudar, né? Porque ele iria mudar. Isso é negativo. Pensa bem o que tu está escrevendo. Tu já está lutando. Tu escolheu que ele é obrigado a ir para a galeria. Ele escolheu ir para a galeria, passou por uma seleção, foi internado no Hospital de Manova, e ficou 21 dias em tratamento dentro do Hospital. Olha, passar 21 dias internado no Hospital, já tem que querer. Para buscar um novo espaço. Que hoje, graças a Deus, está pintado, está grafitado. Tem piso no chão. O ano passado, o projeto ganhou 10 mil reais, comprei a empresa Patrícia Siori. E com esse dinheiro, a gente investiu no projeto. Comprou o piso, reformou o banheiro. E semana passada, a gente foi desse tamanho assim. E eu já estava para comprar esse espreito. Na verdade, a Petrobras, que está vizinha aqui, ela ia levar os espreitos. Só que daí, ainda não aconteceu. E a necessidade que vem. E aí, chegou um cara, do Alexandre, de Matrioli, e disse assim também. Caramba, como é que você tem esse carinho aqui? Eu falei para vocês. Pensava assim. Tem que pegar o dinheiro, tem que pegar o dinheiro e tudo. Pediu para eu comprar o espelho. Qual o espelho? Eu estou falando de novo para vocês. Eu, poxa vida, fui em vários mercadinhos, em volta do Batenó ali. Cadê eu comprar o espelho? E não achava o espelho, não achava o espelho. Mas esse espelho, esse espelho, ele não vai beneficiar. Ele não pode só beneficiar o cara do Alexandre. Ele disse, não, quero ficar vindo. A minha esposa aqui, quero mostrar que eu estou vindo do projeto. E como a autoestima é importante. Como a autoestima é importante. Sem autoestima, a gente não consegue nem pedir prêmio. Nem se deduca na cama, gente. Olha o pé, o frio. Cobertorzinho. E quem não tem cobertor? Se a gente não mentiu lá. Sabe como assim? Ele me pediu aquele espelho. Então, eu cheguei lá. Segunda semana. Segunda semana. Ele me pediu na semana, na semana não consegui. Na próxima semana eu me buscava. Daí também eu consegui fazer uma frenagem. Me esforcei aí. 4 ou 5 reais. 10 reais. Porque eu não achei que estava o peso de 5 reais. Daí... Eu disse. Bom, cheguei lá. Ele me pegou comigo. Ah, eu não sei porque... Pelo meu pessoal. Ele me levou para mim. Se não tivesse me dado dinheiro. Eu estava sem dinheiro na hora. E disse, é quem me presta 5 reais aí. Daí eu fui lá. Me emprestou os 5 reais. Eu paguei ele e ele voltou para a cela dele. Mas aquilo, por mais que na hora ele ficasse grato comigo, disse o meu pessoal, aquilo não já era uma coisa que me sensibilizou, porque era uma coisa que eu trabalho com eles, que é se enxergar para poder enxergar os outros, para poder ser melhor para si e para o outro, para ser menos violento, com si e com o outro. E eu não consegui ir lá para sair, meio dia, para ir lá no posto. Eu fui lá e comprei, fez R$ 55,00 e, por exemplo, vocês sabem que tudo é proibido. Porque o sistema do presídio e o sistema da polícia militar, da segurança pública, não só no Rio Grande do Sul, mas, de uma maneira geral, ele é vertical. Por que a gente não consegue fazer com que seja horizontal? Porque todos nós passamos essa polícia comunitária. a gente tem que ter uma, ele é aqui e tal, ele é superior, mas, assim, a gente tem que estar olhando para o horizonte e vendo o que a tecnologia e o que a sociedade contemporânea, a nossa sociedade, está passando, passando as formações. desde os relacionamentos que são afetivos, desde a tecnologia. Ontem, a gente assistiu o filme, é, She, né? É estilo? Her. Her, o nome do filme. Vocês já assistiram esse filme? Her? Quem já assistiu? Quem? Uma pessoa, recomendo, não é bom o filme, sabe como é que é a história do filme? O cara resolveu mandurar um aparelho de telefone dele, que ele comprou, na verdade, um software que foi instalar no aparelho dele e aquela pessoa fica falando com ele e tal, e ele se apaixona pelo software, tá? Olha só, de novo, se apaixona pelo software e ele vai visitar. Quem era, não era da época, é o S.O., é o S.O., é o S.O., é o S.O.T.A., é a Samanta. E daí ele começou a achar estranho, que às vezes ela estava pedindo, ela estava ignorada. E o que aconteceu? Chegou uma hora que ele, pô, não vai atendendo, o que que aconteceu? Começou a ficar com ciúmes, né? Aquele biquíno, sabe, de conversar. Eles até tentavam pegar o corpo de uma mulher, a mulher não falava, mas ela fazia os movimentos como se fosse a Samanta ali, o que da volta a Samanta? Ah, eu queria, e tal, e ele não conseguiu. Então, a relação era muito mais do que o corpo de uma mulher, era psicológico, muito mais complexo, era o diálogo, a comunicação. E daí, ela não tinha como mandar para o fórum dela, ou a fotografia. Ela não tinha como mandar para o fórum, porque ela era o software. Daí, o que ela fez? Uma música do piano. E ela disse que aquela música representava ela, representava a relação deles. E a música, como vocês sabem, é que a imagem universal, por esse que está aqui, os instrumentos, né? Faga também, que eu vou mostrar para ele ver aqui, o que ele faz. E o que aconteceu, né? Não vou falar o final, mas assim, ó, vou deixar vocês curiosos. A sociedade, a nossa sociedade está passando por várias transformações. A segurança pública também tem que passar por várias transformações. A entrada de um espelho, ela pode ser proibida ou não. Se alguém quiser continuar passando aí, se a sociedade quiser depois ver aqui, pode... A gente agradece. A sociedade está passando por essa transformação. E quando eu comecei o presídio, por causa, lógico, que tem pessoas que fazem coisas erradas, levam drogas, armas, tudo o que vocês podem imaginar, mas é um percentual muito pequeno, perto da quantidade de risco que vocês têm. E eu fui me deparando com esses problemas. Quando eu estava no corredor, tinha um policial, aquela marca, como é que era o senhor, aquela marca, ele, sabe aquele livro, como é que era, é, como é que era, é, como é que era, cacetete. Cacetete. Porque se a gente não faz o lugar, o lugar toma conta de nós. Se a gente não bota o pensamento para frente, o pensamento, a terceira negativa toma conta de nós. Preso no campo. A mente vazia, você já sabe qual é a resposta. E isso foi mudando, né, foi mudando o comportamento deles, foi mudando que eles não podiam entrar com o espelho, com o espelho, eu tive que entrar primeiro a receber o espelho, desse tamanho aqui. Eu entrei como que ele seria público, sim, geral, público, promotora de justiça. Isso vai entrar comigo, todo dia que eu vou levar o espelho, eu quero ver eles não deixarem o espelho. Ah, porque eles vão se cortar, eles vão se machucar, mas ninguém é louco, ali, e olha que loucura também que está fazendo. As pessoas estão no primeiro, elas ficam com a sua resistência, elas precisam entrar para dentro. Então, aquele espelho começou a gravar o lugar, as pessoas começaram a se enxergar, não tinha que ser. Imagina vocês ficarem em quantos lugares no Brasil a pessoa não pode se enxergar. Quantos lugares no ar, com o teu corpo, a dando pena, os filhos crescendo e não conseguem. Ou quantas vezes a alienação parental também acontece por preconceito, né, acontece. E eu não estou passando a mão na cabeça de quem segue o caminho errado depois que sai. Porque eu nunca passei a mão, e a gente vê, isso é uma realidade que a gente sabe que a pessoa pode escolher o bom e o ruim. Mas, nós temos três fatores genético, social, né, o socioambiental e o familiar, né, o meio, o sociocultural. Mas os três fatores psicológicos que podem influenciar a tomada de decisão para uma pessoa escolher o caminho, que, digamos, é o errado. Não é só um caminho. Se eu continuasse a fazer esse projeto e voltasse lá para uma convenção de um dos nossos lá, para o Morro Santa Tereza, doendo outra fila, a boca na frente da casa, eu vi a própria da minha mão. Então, é muito complicado uma pessoa conseguir vencer isso, sair daquele efeito físico e buscar um outro espaço para se recuperar. De um tempo para cá, mais ou menos uns seis, sete meses, eu consegui conciliar com o acompanhamento um pouco mais de perto dos integrantes que estavam saindo do projeto. e, frequentando em casa, fazendo ensaios, trabalhando junto, empacotando no jornal. Vocês viram aí no jornal, né? A gente chama lá o pessoal para ajudar para trabalhar, dá uma oportunidade e é uma maneira de a gente estar em contato. Só que, a dificuldade da vida e, às vezes, a falta de acompanhamento, de tratamento de referência química, eram uma das razões que asem para isso. Mas, a principal coisa que tem é a motivação pessoal, né? As pessoas têm que querer buscar, têm que querer mudar. Sem isso, não acontece. E o Farmer, que ele vai falar um pouquinho de como é que foi lá, é uma dessas histórias que vocês precisam conhecer, e eu vou pedir para o Pascal de novo ali, enquanto ele está falando, eu e eles vão passar para a Chile. E, para ver se, de repente, alguém não passou um problema para a Chile, não é alegria. Mas, eu vou dizer para vocês, eu não tenho vergonha de pedir, sabe? porque é um componente do meu e de vocês. Ah, mas é o Estado que tem que fazer. Ah, o que é o Estado? O que é o Estado? Tem uma coisa que a gente vai estudando para agora, que falou para uma... talvez eu falo, esquece, mas eu me corrijo. Eles somos eu e você. Eles somos eu e você. Então, é uma dificuldade sendo metada assim. Ah, mas esse é o melhor jeito. A gente tem que fazer as coisas. Se a gente não experimentar, não criar práticas, como é que a gente vai dizer? Não adianta que o pessoal sentar dentro da academia, ela é muito importante. Ela é fundamental para fazer reflexão. Mas estar em contato com as pessoas é uma experiência transformadora, sensibilizadora, sensibilizadora, mexe com a gente. Vocês sabem porque a gente aprende inglês mais rápido quando a gente viaja? Porque tem um fator elementar que é o sociocultural. Eu vivo 24 horas no meio ambiente. Se o meu meio ambiente tem a capacidade de fazer aprender conhecimento de forma mais rápida, se a gente transformar o meio ambiente em o indivíduo, a gente também vai ressignificar o meu lugar. Vai modificar a cultura de repressão, a cultura do outro. Qual é que é, não sei o quê, né? Como é que é a passão, não sei o quê, né? Vai fazer coraçãozinho, vai fazer o R de liberdade. Você quer uma foto para você fazer liberdade. A R sim de liberdade. Liberdade lá dentro da cadeia e liberdade aqui dentro, para receber as ideias. A gente, antes de passar a palavra para o Eduardo, ontem, fazendo a oficina de literatura, eles estavam escrevendo sobre dignidade. A advogada Desiree, que vai assistir esse vídeo na internet, ela foi lá e falou sobre justiça restaurativa e dignidade. Daí nós fomos criando a dignidade para o que vai sair no livro do projeto. A gente colocou uma meta seguinte. Cada encontro, nós vamos produzir um artigo sobre o tema discutido. O primeiro encontro da meta desse livro se chamou Vou Livre. Vem um jornalista, que trabalha com poesia, que me convidou para fazer parte do livro chamado Coletânea Entre as Palavras da Uxas, que foi criadora da Universidade da LS, e disse, caralho, leva lá o que eu quero fazer, eu preciso de criadora dele. Não está bom. Daí eu pensei, vamos valorizar, vamos fazer só um livro do Coletânea. Eu pensei, não, vamos fazer assim, vamos valorizar cada voluntário, cada dia de trabalho, vamos mostrar o que a gente faz a cada dia de trabalho. mostrando exatamente o aluno. Na primeira semana nós fizemos isso. O que foi o livro? Uma pauta aberta para a pessoa refletir. Segundo encontro. Segundo encontro agora foi esse, que eu falei para vocês, da dignidade. Daí a gente falou, mas como é que eu vou falar de dignidade? Dignidade, certo? Justiça. O que é dignidade? Daí a gente começou a pensar na característica de cada um. Bom, então é um cara que sabe dançar. O que a dança fez para ti? Ah, a dança fez isso. Eu participei de vários concursos. Eu consigo me expressar para dar dança. A dança é uma capacidade minha de mostrar o que eu penso, o gesto. Então, tu vai escrever sobre isso. Porque a dança, ela é inclusão social. Um outro fala como maólico. Vai falar do maólico. Daí ele diz assim, mas como é que eu vou falar do maólico? Como é que eu vou falar do maólico? De novo. Escreve. Qual é a palavra que tem que o maólico? Se constrangendo. Dignidade, constrangimento, autoestima, desandaria. Daí ele fez o texto sobre isso. E assim foi a nossa sequência. E hoje, a ideia para vocês é que vocês curtam a parte da Direito do Cássio. Que vocês todatorem o projeto. Que vocês escrevam, teorizem ideias. Quem está fazendo o PCC aí? 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Direito de Tecnologia do Cássio. Tema eu. Direito à Memória do Cássio. Direito de Deossciências. Direito em Arte. Direito de Filosofia, Prática da Filosofia. Direito de Filosofia da Mente Direito. Alguns pontos aí para vocês pensarem. E aí, o Paquinha fala. Então, faz aí. Eu vou parar de falar. O Paquinha vai cantar primeiro. Pode ser ou não? Como é que você explica que pode ser? Então, o Paquinha vai subir o microfone. E eu uso lá. É isso? Não. Isso. Porque a gente vai vir pra cá. É... E a gente vai estudar. Um trabalho que eu faço. A Sansão está no violão. Fernando está tratado com os times óbvios. E daqui vai contar um mês três. Obrigada, Eduardo, pela atenção em vocês. E eu vou passar o caixa. Vou insistir. Vou insistir. Olha que importante. Essa é uma música com o Paquinha. Lá dentro. Da tarea no Obreze Central. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se eu não tô triste. Eu não sei se eu não tô triste. Porque a gente teve amor, se foi falta de carinho, se foi falta de amor, te estivei na solidão, te entreguei meu coração, meu amor, meu amorzinho, você é minha paixão, meu desejo é te amar. Hoje eu vivo ao sonhar, não aguento esperar, pra você recordar, Deus vai me ajudar, a gente é conquistar, pode apostar, que esse dia vai chegar. Quero te amar a vida inteira, o nosso amor não foi brincadeira. Eu estou apaixonado, quero ser seu namorado, eu estou alucinado, fica do meu lado, quero te amar a vida inteira, o nosso amor não foi brincadeira. Eu estou apaixonado, quero ser seu namorado, eu estou alucinado, fica do meu lado. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu sou Luiz Trevento, lá no Presidência Central, da Galeria 1, do Direito, do Cássio. Eu sou Luiz Trevento, que é o projeto que a Carmelha faz lá, eu estava em outra academia, que é um fundo que é horrível, horrível, horrível. Lá eu aprendi, a minha família aprendi, eu não tinha como visitar, né, porque eu escolhi o lado errado, muito, eu pensei que tinha amigo, mas na verdade não tinha amigo, eu tinha amigo lá das boas, eu tenho, eu fui condenado por tráfico de drogas e no momento eu andava na rua, eu tinha amizade, não tem, é isso, é aquilo, aí caí lá dentro, não tinha nem amizade de ninguém. Aí, conheci-se hoje nessa galeria, direito pra essa galeria, aonde não tem droga, não tem celular, não tem nada disso. E lá comecei a dançar, comecei a, todo dia, pensar na minha família na rua, como será que tramo, meus filhos, 25 anos, 3 anos, é horrível. E aí, quando eu comecei nessa galeria, aonde o meu pai viu que só vai pra essa galeria que quer mudar de vida, tentei força de vontade, eu tive força de vontade, que não era pra mim isso, não era, não era, nenhuma família gostar de um filho, um neto, um suprimo, um irmão, pra lá dentro daquele lugar. E falta de conselho, não foi, mas nem aquilo a gente erra, mas a gente tem que ter a chance de, que não chegasse sempre de perdão, e quando eu fui pra aquela galeria, vai gente, porque a moça falou, meu pai soube que eu fui pra galeria, e soube que eu podia mudar pra assistente social do presidente central, eu não tô pra mim, se na família nem visitar, e eu, não, não veio, assim, eu tenho que visitar. Aí, subiu aí na assistente social, falei, o meu pai, assim, estava numa galeria que, que não tem nada, não tem tradição, uns ajudam o outro, e eu queria mudar, realmente, eu tava mudando já. Aí, lá, meu pai entrou assim, passei na cala do ovo, não vi ele, lá, foi uma dor profunda, assim, só que, quem tá lá, nessa dor, era horrível, horrível mesmo. Aí, eu abracei ele pra galeria, a gente fazia, a gente fez contra a vida, a gente, pinturas, assim, aí, meu pai me viu, assim, lá na galeria, eu falei, ah, me vem, me vem, me vem, me vem, me vem, me vem, me vem. Eu abracei ele, e falei, não, eu tô, eu já era, pedi perdão, desculpa, e, e isso aí, aí, antes de eu entrar nessa vida, eu me lembro, que agora é passada, eu tocava um grande pacote, eu tocava em vários lugares, assim, de Porto Alegre, em Porto Plata, na Andrada de Neves, assim, aí, eu conheci a cabela, nesse projeto, eu escolhi aqui, eu tô lá, mas o que eu gosto de fazer? Não, gosto de cantar, gosto de dançar, cantar, mas eu, a nova igreja é cantar. Daí, começou esse convívio, daí, quando veio, eu comecei a rolar, com uma música, foi essa que eu tenho que rolar aqui, eu sentado na das graças, assim, sobendo a noite, daí, comecei a cantar e rolar essa música, daí, quando veio, saiu, né? Eu servo, assim, e eu sou próprio, tenho o coração, a gente tá lá dentro, naquela galeria, tem muita gente que vive, e a sua vida se sentada, tenho o coração mesmo, eu sou próprio disso, hoje eu tô mudado, hoje eu tô mudado, hoje eu tô com uma banda aí de pagode, mas, como é que eu tô com uma banda de pagode, com a voz do Rico, consegui, com meu amigo Zezé, a maravilha da Rádio Cidade, como eu, tá dando o maior apoio pra mim, pra mim, no tempo da cidade, que é o sul da cidade, sabe, e tá dando o maior apoio, eu sou próprio, se não fosse esse projeto, dentro do exercício central desse projeto direito do Cárcio, Carmela, a sua equipe, eu não sei se eu estarei aqui hoje, e eu era pra me ficar embora no ano passado, no ano que vem, eu estaria na minha cadeia, na apelação, para o presidente guardador, estaria com a banda de liberdade total, dissolvida do Rico, e hoje eu mudei, graças a Carmela, que me domina todos os dias agora, e hoje eu tô aqui, e tô muito privilegiado pra poder falar do exercício pra vocês, e muito obrigado por vocês estarem me ouvindo. Boa tarde a todos, eu sou o Thiago Rastansão, conheci o projeto direito do Cárcio pela internet, eu filmo uma banda chamada Vila da Lava, e um vídeo da banda, né, tocando lá, e eu olhei na hora mesmo, né, trabalho com crianças, adolescentes, com um amigo que é a porta de entrada da rede de abelhados de Porto Alegre, e eu olhei pro Thiago, sou músico, compositor, de reggae também, e eu vim lá, né, bateu assim na roda, vim lá e tal. Aí eu falei pro pessoal aqui da Lava, eles me deram o meu, quem é, quem coordena, quem, como é que eu chego lá pra fazer um som, né. Aí eu entro em contato, tempo depois, a gente tomou uma data e nós fomos, né, vamos lá, foi o catatral da banda do grupo que a banda, né, que me acompanha, e foi aí que a gente se conheceu, né, e desde lá, né, hoje em dia, né, nós somos marido e mulher, e eu sou uma apoiadora voluntária, né, a Silvio. E, então, assim, nesse tempo todo, né, eu queria, desculpa me interromper, mas quando eu estava falando da questão da escolha, eu queria viver, né, uma coisa que eu sempre falo, assim, a questão do livre-arbítrio, né, do quanto esse arbítrio é livre, né, do quanto, como é que é, como é que é o peso disso, se é igual pra todo mundo, né, a questão da escolha, se todo mundo, né, tem o mesmo discernimento pra escolher, às vezes a mesma estrutura material, intelectual, emocional, pra fazer uma escolha, tá, eu acho que não, né, eu acho que não porque eu trabalho com crianças que, pelo meio, pelo ambiente que elas vivem, elas, elas absorvem doenças, patologias, tá, déficit de aprendizagem, de ter adolescente de 3 a 14 anos que não consegue aprender a ler e escrever, mal consegue se condensar, sabe, se manifestar uma palavra contigo, porque parece que ele não está no mesmo nível, no patamar, né, isso é uma coisa que a nossa sociedade, assim, é inconsciente, mas a gente, inconscientemente, às vezes, através de uma luta do governo, um negro de boné de falsa água, inconscientemente, sem nem pensar o que ele fez isso, né, e eu estou levando esses exemplos, porque eu acho que, quando a gente fala da, ah, aquela história de votar para o governo, a gente fala, tudo bem, o governo está lá e é responsável, sim, por administrar e gestionar jurídicas públicas, né, nos diversos setores, mas é que isso, na prática, não aconteceu nunca, já faz tempo que essa tal democracia está sendo dita, está sendo implantada, toda essa creche antiga, faz quanto tempo, 500 anos antes de Cristo, sabe, e ainda não existe democracia, desde o jeito que ela foi efetivada, escrita e tal, nem na creche antiga não existia, né. Na creche antiga, a história é a seguinte, a 10% da população que era considerada cidadãos gregos, então era, né, o poder do povo para o povo, né, dos iguais, para os iguais, mas o resto, os 90% era estrago, mulher, não era considerada cidadã, criança e estrangeira, então para quem era essa democracia, sabe, eu acho que é uma democracia parecida com o tempo de hoje, na verdade, ela era um 0% ainda, tá, desculpa a tonalidade de dar um tempo mais de mim, e, então, eu acho que isso é uma reflexão, e eu acho que quando a gente deposita também essa questão, só no governo, só no governo, a gente perde um pouco o sentimento que é tão importante que a gente não vive sozinho no mundo, que é a alteridade, sabe, que é preocupar com o próximo, que é, né, a questão de que Jesus Cristo, o Senhor te amara, o próximo, como assim mesmo, mas mesmo que eu ame, mas sabe, que tu convive com ele, e que ele pisa na mesma terra que tu, que ele tem a mesma forma que tu, que ele tem talvez, ou tem o direito a ter os mesmos desejos que eu tenho, esse tipo de coisa, não é só dar comida e alimentação, então, eu sou um estudante de filosofia, e na filosofia a gente fala que o ser humano, ele exista para o desenvolvimento das capacidades, e tem que ver qual é o funcionário, e isso é para todos os seres humanos, não é só para outros, porque todos têm a capacidade, sabe, e, então, é disso que eu quero falar, eu acho que sim, o governo tem que a gente ensinar, mas a gente não pode deixar de se preocupar com esse problema, o que eu considero, talvez, um dos problemas mais graves da humanidade, assim, que é, que é a vulnerabilidade social, que é que tu levar as crianças lá na Vila, na Resta Inca Verde, lá no, no São Cruz da Turca, aqui, todo esse morro que chegou para ter nome, e outras, de perto do Iberta, e outras de perto da Iberta, e outras de perto da Iberta, a gente não é da Mica, criança que não viveu aí em casa, porque não conhece, deixa que ela, e tem que ter ficado no pacho, desculpa, mas é da realidade, sabe, e é hoje, das miniaturas, é da tecnológica, se a gente não prestar atenção e seguir essa corrida de rato, aí a gente vai começar a falar só no computador, ele vai se dizer definitivamente do ser humano, assim, que já não é lembrado. então é a minha questão eu acho que sim, é uma responsabilidade nossa porque nós somos uma sociedade eu não nasci sozinho no mundo não sei o que mas nós vivemos em conjunto e somos coletivos o que eu deixo de fazer ou o que eu faço reflete no todo gera efeito não fica é um movimento de nessa acontece alguma coisa e se a gente se dá o direito de ter essa possibilidade o que a gente tem às vezes não é se falando de emocionalmente é um sorriso, é uma praça é um detorimento do Fagner, assim, como o outro dos turistas que não tem pressa, não tem valor material para a gente e é isso ele dá uma possibilidade de dar acesso eu acho que no mínimo é a gente dar o acesso porque quando a gente topou lá no Brasil eu falei eu nunca fui tão valorizado como um artista quanto eu fui o campeonato eu falei todos eles fui lá como ser humano produtório a gente desenvolve também a falagem da oficina de composição musical sabe, os caras vem e recebe com a praça do sorriso carrega com os equipamentos sabe vamos lá depois em uma semana a gente decorre às vezes as músicas doutorais que nunca tocaram uma rádio e a palma está ficando contigo então é assim que a gente trata essa pessoa bem a gente não está tratando de dependência independente de quem seja e de onde que a gente e e e e e